Nota aí games de volta e galera vamos pra mais um vídeo da Master Liga Voltando com a Master Liga e antes de começar esse vídeo já peço pra vocês aí Baixarem o aplicativo que está aqui abaixo é o OneFootball Lá vocês tem notícias do seu time e de qualquer time aí do mundo do futebol Lá vocês acompanham também jogos em tempo real e etc Então baixem o link aqui abaixo no Android e também iOS Beleza galerinha? Então vamos continuar aqui com a nossa Master Liga Também já peço pra vocês deixarem o gostei porque o YouTube não está notificando Pra muitas pessoas aí e como a gente está voltando agora com a Master Liga Vamos tentar engrenar aí 500 likes É difícil, eu não sei nem se vai dar 500 visualizações Mas deixa o like aí que eu vou voltar com força total e tentar né Com a Master Liga, o Rumo ao Estrelato e também alguns vídeos de MyClub Tanto no PES, no mobile como também aqui no console Beleza? Então vamos para o nosso Grenal aqui mano O nosso clássico Grenal que a gente deixou pra esse vídeo Demorou mas chegou Sornosa Tá, não precisa aceitar termos Andres Pereira? Não, Andres Pereira não está valendo Não, não sabe o que a gente tem que tentar trazer velho? O cara, tá ligado? O cara que já é do Grêmio na vida real Vamos tentar trazer aqui velho Ele deve ser muito caro mano, 21 anos Deve ser muito caro O Grêmio contratou pelo empréstimo né Mas vamos tentar contratar ele fixo mano Vamos botar o André no negócio O André nem é mais do Grêmio também Quer dizer, ele é do Grêmio mas não joga nada né Ixi, eu te vou tratar Sai Chico Não, não, não Sai André que tu vai Tu vai ferrar com o nosso negócio Vamos tirar alguém que já saiu Não sei mano Cara, vamos tirar algum dos atacantes Deixa eu ver O Pedro Pedro aqui Ah, 21 anos, 78 Trocar pelo Pedro Ah, trocar pelo Pedro então mano Nossa travante, vamos ficar com o Viseu né Vamos evoluir o Viseu Como assim Zé? Cheio de contratar só 34% Vamos aumentar isso aí então Bônus por atuação Bônus por gol Bônus por vitória Bônus por gol E vamos aumentar alguns bônus por gol Se ele meter gol né Aí mano Por favor venha Venha, venha Vamos que vamos Viseu Viseu é o nosso É o nosso Nossa meta aí de trazer pro Grêmio né Na vida real também o Grêmio Vamos tentar trazer as que o Grêmio trouxe na vida real né Pra ficar Show O Romulo Não sei se o Romulo deve ter assento né Aqui no PES Romulo Não é esse Romulo não que a gente quer Ele deve estar com assento Vamos ver Romulo Romulo Aê Aê Romulo Volante do Flamengo Vou tentar trazer né 28 anos Tentar transferência aqui Trocar por alguém né Tirar algum volante daqui Jailson Jailson é novo né Azar véi Azar que é novo Cheio de contratar zero Tá maluco véi Tô dando um cara novo pra vocês aí Empréstimo tanto de um ano Cheio de contratar 100% 99 Beleza Ei Romulo E o Montoya E o Montoya Tentar né véi Fazer uns caras aí pra ficar Que nem na vida real Seria bem da hora Pra nossa série ficar ó Top Montoya É Walter ou Montoya né Montoya aqui mano Deixa eu ver se ele não tem véi É gurizada Provavelmente ele não tem Porque ele tava no clube do México né O Cruz Azul De repente Walter Walter M Mas não era Não era pra tá Walter M né É mano Não tem o Montoya Infelizmente Mas vamos por enquanto assim véi Vamos assim mesmo E vamos para o Clássico Grenal Você sabe o que a torcida espera de nós Quando enfrentamos o rival Vamos entrar em campo E dar o que a torcida quer Que é a vitória né mano É a vitória E a humilhação também é bom Humilhação Do rival né Tomara que o O Viseu venha cara Quero muito o Viseu Nosso time Ó o Pelegrini Tá voando aqui véi Vamos botar o Pelegrini aqui Junto com o Pedro Paquetá tá mal Botamos aí então O Lincoln Lincoln ali E José Werson tá mal E as Amede então aqui Nossa os malucos Tão bem ruim véi Terá o esquerdo Renan Lodi 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 A Marcelo Groi também saiu né véi Eu não quero tirar o Marcelo Groi daqui não A moral a gente nem tem goleiro reserva né A gente vai ter que contratar goleiro Também véi Tentar contratar o Júlio César aí também Então Bora para o Clássico Grenal E vamos fazer Bonito né véi Bora então Vai começar O Clássico Grenal E vamos ganhar cara Nem vi lá como é que tá a tabela Mas a gente tem que ganhar de qualquer forma Olha o Inter chegando Vamos lá Edilson Não tem o curto Olha o Inter chegando Tira a bala daí Boa Que bolão véi Bota o Everton pra correr Bota o Everton pra correr Bolão Pedro Bolão cara Eu falei Bota o Everton pra correr véi Bota o Everton pra correr Cortou Bateu Ah Everton Nossa mano Conte Nosso zagueiro Substitui do Kahneman Luan Licon Pedro Peregris Pedro Nossa velho Quase Que isso mano Que isso velho Não é pra deixar acontecer isso Mano isso que eu odeio da máquina véi É bolinha a bolinha e papo um gol véi Olha isso que Ah velho Como dá raiva velho Não é Dá muita raiva Olha isso cara Passe nojento velho Nojento Nojento Tira da Nossa Como não tirou velho Boa Jeromel Jeromito Vai pro Luan Olha Luan Bateu Caramba mano Tô acabando muito mal Que isso Defendei o Marcelo Vem Vamos Tira daí Ai ai Que demorar Ai Lincoln Tô com mal velho Tô com mal 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 Caramba Velho Caramba Mano Como assim velho Caramba Velho Olha só Cara Estão deixando assim Olha Que isso velho Que isso Não existe isso mano Uma cuticada ali na bola E o bagulho foi Tá ligado Boa Vamos Vamos que Não vamos entregar as taças não Velho Vamos Everton Vamos Everton Passou pro Luan Olha lá Pra quem aí Pro Pedro Bateu Gol Gol Do Grego Vamos Vamos cara Não sabão Que eu terei a frase Mais conhecida Que a série Como que foi Olha lá Eu cortei Chutei Na raça E na cagada Vamos dizer bem assim Bem sincero Foi bem na cagada Vamos que vamos Segundo tempo Dá pra virar essa partida Eu sei Eu confio no meu time Renan Lodi Luan Pedro Pelegri A Pelegri Vamos Pelegri Vamos Azmende Pedro Pelegri Pedro Gol Salão É do Grêmio Do Grêmio Do Grêmio Pra espaçar o jogo Deixa tudo igual Qual o PD Que pode ser Saia do time Pra Vim O Viseu É rapaz É rapaz Será que vai ser um bom negócio? Não sei Mas a gente vai Arriscar aqui mesmo Vamos lá Vamos que dá pra virar o jogo Tô falando que dá pra virar Porque pode dar pra virar Vamos Pelegri Bolão Nossa velho Que baita bola Olha isso O Pedro Conseguiu ainda Deu tudo certo Ai 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 Olha o Pedro O cara é raçudo mano O cara é da raça mesmo Olha o Pedro Que bolão o Lincoln Pro Luan Pelegri Edilson Pro Luan Lá em cima Everton Nossa no travessão Velho Mas o Everton Deu um foguete Velho O Everton tá mal Botar quem aqui Saiu da Alessandro E de Nilson Everton Nossa Que isso Que isso mano Tão querendo briga No final do jogo Tão querendo briga Nesse granal Ah vai marcar ali mesmo É Tome então Essa Vai Renan Renan Everton Pedro Não deu Velho Conte Renan Olha lá Velho Não deu certo Mano Meu Deus do céu São Jeromel Nos salva São Jeromel Jeromel Vamos contra-ataque Vamos contra-ataque Dá Vai que dá Meus amigos Vamos que dá Vamos que dá Ah o Pelegri Tá lento Pelegri O Pelegri tem muito a crescer ainda Acho que tem 19 ou 18 anos Meu amigo Meu amigo Charlie Brown Vai Luan Ah velho Falta da onde Cara Falta de habilidade Ali maluco Não acredito Que vai ficar No 0x0 2x2 Sei lá Empate Ah vai que terminar o jogo 2x2 Empate No Grenal Empate No Grenal É rapaz Vamos ver se a gente consegue Arrumar o time aí Botar uns jogador novos Umas peças novas A gente tem que contratar goleiro também 42 pontos É cara Vai ser difícil alcançar O primeiro colocado Mas não vamos desistir Não vamos desistir A Libertadores A gente já foi eliminado Que a gente tomou Olha ruim no Flamengo Vamos ver Será que já tem Alguma posição aí Do nosso Viseu Se ele vai ir pro nosso time Ou ainda não Jeromel se tornou Um jogador Com o que você pode confiar Óbvio É Jeromel É Jeromito Nada de Informações ainda Das negociações Felipe Viseu Em andamento Agora não resposta Ah o Andras Pereira Aí o Andras Pereira Também O Andras Pereira Que não Muito dinheiro Não 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 Interrompei Interrompei Isso não precisa não Mas velho Mas velho Hoje o vídeo Vai ser isso aí Então em breve Vou trazer um vídeo Maior Um vídeo Com mais partidas Então Como a gente está Voltando agora Com a Márcia Liga Peço muito Que vocês deixem O gostei Me segue lá Também no Instagram Marlon NTG Tem aí embaixo Na descrição Me segue lá Que eu trago bastante Notícia lá Trago bastante Interação aí Respondendo perguntas De vocês Então se inscreve no canal Se você não conheceu ainda E vamos que vamos Gurizada Vamos ver se essa série Volta a bombar aí Pra gente tentar Conseguir trazer Títulos aí pro Grêmio E quem sabe A gente vá pra um outro clube Caso vocês queiram Que eu faça Em outro clube Sei lá O São Paulo Ou sei lá Vai pra Europa Algo do tipo Beleza? Então vamos que vamos Dá essa força E se não tiver ativado O sininho Ativa aí Porque o YouTube Está bem explicado Beleza? Então é isso aí Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Falou Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau